Durante os dias do espetáculo, eles passaram mais tempo se preparando do que em cena. Eram quase duas horas só na maquiagem e arrumando o figurino, para que em 25 minutos pudessem dar o recado no palco e arrebatassem o público. Já está na hora! Já está na hora de fazer a usina funcionar e tudo iluminar! Já estou ansiosa para ver a cidade toda brindante! É brilhante, brilhante! Então, a minha personagem é a mais novinha dos guardiões. As pessoas percebem pela atitude dela, ela é muito mais animada, ela é muito mais imperativa. Ela é a que fala errado, o marco dela é isso, porque ela fala errado o tempo todo. Aí o irmão dela, que é o Blom, fica corrigindo ela o tempo todo. Mas ela é muito graciosa, ela é muito fofinha. Bom, a Patak, na verdade, ela é como se fosse a capitã do time, sabe? Ela que dirige todo mundo, que coordena, que organiza tudo. Então, ela é a que está sempre em cima, tentando organizar. Esse momento é o momento em que a gente aproveita para dar uma relaxada, ouvir uma música, conversar, falar um pouco sobre o espetáculo, brincar um pouco também aqui com o elenco e esperar o momento da apresentação. Em cena, durante quase um mês, o espetáculo Magia do Natal contagiou o público. Caxienses e visitantes prestigiaram com suas famílias o acendimento das luzes do Natal iluminado. O espetáculo misturou magia e comédia e transportou o público da realidade para o mundo da fantasia. O mundo mágico foi preparado com muito carinho e cuidado, buscando reviver o sentido do Natal e o amor pela cidade de Caxias. Como o espetáculo, na verdade, desde o início, ele foi criado para fazer com que as luzes se acendessem. Então, a gente pensou que eles já viveriam nessa fábrica, que é, no caso, a fábrica central que vai iluminar o restante da cidade. Então, a gente manteve o mesmo ambiente no qual eles vivem para dar essa nova história. Em cada apresentação, cada um deles tiveram que reviver a mesma história com os mesmos personagens, como se fosse a primeira vez. Tudo isso por uma boa causa. E o Flocão, ele traz meio essa mistura. Ao mesmo tempo que ele é um vilão, ele é um vilão todo atrapalhado, ele é engraçado. Então, as pessoas acabam gostando daquele vilão por conta disso. Eu posso dizer que eu fui buscar a inspiração no personagem Rei Julian, dos Pinguins de Madagascar. E eu acho que vem dado certo. As pessoas têm recebido o Flocão muito bem. Apesar dele ser esse vilão, as pessoas têm se divertido bastante. O Gabriel, esse ano, ele veio com o intuito de aplicar o que ele aprendeu com o avô dele, que foi acreditar na magia do Natal. E tentar convencer um amigo dele que vai parar nesse mundo dos guardiões dessa magia do Natal. E ele veio esse ano com esse intuito de fazer com que ele também acredite no que ele não acreditava. Porque até no espetáculo passado, ele não acreditava na magia do Natal. Cada um teve um papel especial e sua parcela de contribuição. E o objetivo foi alcançado com sucesso. Encantar o público do Natal Iluminado de Caxias. É um desafio, e ainda mais ajudando o Natal da cidade, iluminando a cidade. A gente tem que manter aquela animação e levar o espírito natalino através do nosso espetáculo.